Olá, tudo bem contigo? Nós vamos resolver uma questão aqui de porcentagem, tá bom? Um par de tênis custa R$250,00 e está com desconto de 15%. Qual o preço do tênis com desconto aplicado, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, né? Para achar 15%, a gente pode multiplicar R$250,00 por 15 e dividir por 100. Então eu já posso cortar esse zero aqui, aí eu só preciso dividir por 10 o próximo. Você faz aqui, 25 vezes 15. Vamos aqui fazer? 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 2 é 10, com 2, 12. Olha, fazendo de uma maneira fácil aí, tá? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Dá quanto isso? Vai dar 5 aqui, 7 aqui, 3 aqui, certo? Como a gente precisa dividir 2 vezes por 10, né? Já cortei o zero e dividi por 10. Porque porcentagem você sempre divide por 100, tá? Então eu desloquei a vírgula aqui, foi como se eu dividisse por 100. Então basta eu pegar agora, tá? 250, né? Vou ter que colocar uma vírgula aqui, porque aqui tem uma casa após a vírgula. Aqui nós vamos fazer 10 menos 5 dá 5, né? A impressão daqui ficou 9. 9 menos 7 dá 2. A impressão daqui ficou 4. 4 menos 3 dá 1. 212,5. Ficou aqui a letra B, tá? Você poderia fazer também 250 vezes 15, né? E dividir por 100, né? Você encontraria esse 37,5. E depois fazer o processo da subtração, tá bom? Vou deixar uma aqui pra você fazer, tá bom, gente? Vai deixando aquele like aí se você gostou do vídeo até aqui. Vou deixar essa daqui, tá bom? Pra você fazer e você vai me responder, vai colocar aí no comentário. Qual é a solução dessa questão? Um relógio custa 300 reais e está com desconto de 20%, tá? Qual o preço do relógio com desconto aplicado, tá? Você pode cortar dois zeros daqui e fazer só 3 vezes 20, você já acha. Vou deixar tu fazer aí, tá bom? Faz aí, coloca a resposta nos comentários, tá? Que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível. Saiba que Deus, Jesus ama você, Deus ama você, tá bom? Tem um projeto todo especial na sua vida. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, né? Deus continua tendo um projeto e um plano na sua vida. Você só tem que aceitar, né? Esse projeto e esse plano aí, tá bom? Então é isso aí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Resolvemos uma questão aí de matemática básica, né? De porcentagem. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.